Ah filho, eu lubrifiquei não dá nem pra ver né, mas é isso aí ó, você não pinta a corrente, você só faz o que necessita, tá lubrificado, ah mentira, opa, olha aí, aqui no dedo né, aqui é o C4, então tá no luxo, é isso aí. Puta velha, tá com o cara que vai chover de novo irmão, eu limpei a moto inteira no vídeo, como você pode ver tá de dia e ela tá limpa né, só era o que me falta, ó, quem me perguntou, primeira coisa, semigidão, eu abri, ó, tá vendo, eu tirei aquele parafuso aqui embaixo, no torque certinho, de uma forma que não pega no painel, tá vendo, e nem na carena, então ficou bem melhor. Na verdade a abertura aqui ficou igual da 10-22, então você pode fazer na sua aí antiga, porque vai ficar melhor a pilotagem, normalmente se você tiver problema com o ombro, que eu tenho, um do lado placa e do outro parafuso, cara, que dá um jeito que vem original, me mata de um jeito que você não tem ideia, eu fiquei o melhor cara pra testar, você vai ferrar o ombro ou não. Bom, o tempo tá animal, vai estragar a moto inteira, na moral, se chover mesmo, eu vou mandar um nutelado, eu vou deixar a moto lá e pego amanhã, vai se ferrar, eu não vou ficar tomando essa chuva não, velho, não é nem por mim, é pela moto, ela não merece. Eu tô sem o fone, né filho, aí é osso, eu tenho que gritar, eu vou esperar para falar nos farols, tá ligado, vai fechando e a gente vai trocando uma ideia, ou o trânsito mesmo fecha, eu vou ter que mandar uma óhinha com os espelhos, para poder passar no corredor, no esquema luxo. Andar de esportiva no trânsito é um lixo, tá, eu só tô indo porque primeiro que o carro é rodízio, aí eu já aproveitando e dar um rolezinho, gravando um vidiola, puta friaca, julguedamente, olha lá, vai fechar ali, nós já faz o esqueminha. Aqui é top que ninguém usa essa faixa nunca, então a gente usa. E filhos, o bagulho que eu passei no disco ali, vocês viram eu passando o pano, mas era para limpar o rodafones, e aí só girar e já limpa e tal, eu tô apertando o freio aqui, tá de boa. Ah, vai fazer um barulho de carroça velha, mas até tirar o tudo aí fica normal, sabe aquele? Vai fazer aí, mas depois passa. É, e enfim, tá gelada ainda. Olha a lentinha, olha a lentinha do produto, irmão. Por sério. Tem que parar, tem que parar, tô gravando, tem que mandar o exemplo na vida, sempre, não esse exemplo, o outro exemplo. Pode ir, pode ir, pode ir, Morgan Freeman. Morgan Freeman, grande Morgan Freeman. Olha aí. E é isso, filho, olha a lentinha. A lentinha dessa moto eu acho mó teteia, velho. Eu acho muito sensacional. Um sonido gostosinho, ó. Parece a do Sites em 2011, quando desligava um cilindro na curva. Parece a nova multistrada que desliga a pancada inferior. Parece meu saco quando eu vou dar tipo, caraca, tá ligado? É, caraca. MC Guimê? Guimê, mano. Tá todo mundo aí, mano, só ator hoje na rua. É louco. Tá pingando já. Já tá no borbolinho. Ah, velho. Desgraçado. Desgraçado, na moral. Desgraçado. Eu limpei a moto inteira, irmão. Inteira. Caraca. Olha aí. Olha aí, olha a câmera já. Olha aí. Olha aí. Olha lá. Olha aí. Agora eu vou entrar aqui de volta que eu vou entrar pra lá. Olha aí, olha aí. Olha lá, olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Valdeci. Você vai conseguir, Valdeci. Você vai conseguir. Valdeci. Vamos entrar aqui. Você... Chico. Pior ainda. Agora aqui ela não vira nem ferro, meu irmão. Agora eu sou... Bom, se nem a Factor tá andando, irmão. Imagina a 10. É. Menor bregando. Aquela risadinha de asmático. Errei. É isso aí, né? Tá bom. Depois vocês escutem, velho. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Não adianta. Se a gente for pegar cada um que faz cagada no tanto, a gente vai sair na mão com todo mundo o dia inteiro, velho. Então, olha aí. Ah, Jason Warren, né? E aí, vamos. Você pode levar o show flexo ali em casa. Se você puder, deixa eu levar um pouquinho mais pro lado. E mim. E mim. Ah, vou fazer. Vou fazer. Vou fazer por aqui, velho. Porque ali é mó perdido. Aí eu levo um pisco a delete. E pum. Cara, é tesão demais andar de speed no trânsito, velho. Quem tiver uma, por favor, faça isso, que é mó da hora, velho. Espero ter uma puta oportunidade de passar uma raiva, de andar igual uma ameba. Opa. O pneu do cara tá murcho, velho. Ô, mestre. Seu pneu do outro lado tá murcho, o dianteiro. O dianteiro do outro lado ali. O chá era chá. Se eu comecei com a chave, eu trocava. Ih, trocava nada. Vai lá, Cooper Taxi. É ele, velho. Opa. É. É isso aí. Tranquilo. Sem pressa. Nunca. Nunca pressa. A pressa. Zen, Melo Perfections. Vamos aí. Pô, tá tudo da hora, hein? Tá tudo da hora. Até pra chegar na tarde, a gente tá da hora. Pensei que não estaria tanto assim. Então, mas... Nós tamo aí na 10, tá ligado? E aí, assim, ó. A gente vai fazendo quebrão pra lá, pegando pra cá. Entendeu? E vamos na velocidade na 11, tá ligado? Na 10, nós tamo aí. Fazendo apegar, tá ligado? Tá ligado, né? Então, é só aí, né? É só aí. Então, a gente vai fazer uma coisa assim, durinho, quebrou. Vai parar de novo. Mas vai na aí, vamos lá, hein? E tem... E aí, geralmente, também, tem umas fungadas do nada no vídeo. Tipo, daqui não tô sem catar, mas... Tipo, o cara tá falando aqui, com ela... Aí tá, mano, né? É, né, né, né? E aí, mano? Tá ligado, né, mano? Aí você... É isso aí, entendeu? É isso, mano. Bom, estamos chegando lá, filhos. Deve estar com 200 minutos já de vídeo. Eu já volto com ela na bancada. Ai! Vamos dar um cofer na embreagem, filhos de Cotuíce. E vocês perguntaram o porquê do padre. E o padre vai... Falar o porquê. O Thiago, que trabalhava aqui... É isso aí. Agora sim, essa é a verdade, padre. Vai... Essa é a verdade, ó. Ele era um careca, alemão, que parecia... Não lembro o nome lá do... É, o filme... Vocês já assistiram o filme O Padre, que é aquele que ele briga com os vampiros lá, que o cara é um carecão alemão, de olho azul, com uma cruz aqui na cabeça e tal. Cara, o cara que trabalhava aqui era igualzinho. E... Aí você começou a chorar. Então... Aí eu falei, caraca... Uma semana depois da estreia do filme, ele tava aqui. Eu falei, pô, padre, você contratou o padre pra... Pra trabalhar aqui. E aí reverteu que o apelido voltou pra você. E aí voltou pra mim o apelido e depois eu joguei pra ele e ele ficou se chamando de um padre e um outro. É isso. Tem nada demais. É isso aí. Peraí. Peraí que tá rolando um cabelo ali, meu. Um rock'n'roll. Ok. Agora sai o vagabundo. Segura pra... Tô segurando. Limpinho, hein? Ah, delay. Você faz isso em todas as embreagens. A outra foi igual também. Na outra foi igual. Pelírio. Pelírio. Vamos fazer o Pelírio. Pelírio. Caraca, será que essa embreagem é igual da 12? Da 6, 12? Tá com cara, hein? Quer abrir a da 22 ali pra ver? A do Marcelão? Se é igual da 6, 3, 6? Já faz o comparativo? Já tá ali mesmo? Marcelo, a gente vai abrir, mas é só um pouquinho. É só um pouquinho. É só pra conferir, cara. Põe na bancada a moto dele. Sério. É balanceamento da mola. É porque é paralela? É mola testada. Eles testam em pincas do branquinho pra saber que a mola passou no controle de qualidade. É isso mesmo? É. Ou é paralela? Aqui não passou, não. Passou, passou. Passou. Passou, não. Beleza. Passou. Vamos. Vai, Fader. O que foi? Novíssima. Sério, não. Tá bonita mesmo. Ó. Caralho, zero. Zero, zero, hein? Pega um espetóx. E aí, Fader. Morreu, Ricardo. Tá louco. Um minuto de silêncio. É. Um minuto de silêncio tá foda, hein? Caraca. Vou filmar. Tô filmando, ele. Silêncio. Silêncio, tô filmando. Tô confissional. Tá, tem embreagem. Deixa comigo. Já tô filmando. A embreagem tá se confessando. Pode ser que sim. Eu tenho uma dúvida. Eu acho que é igual a da V3B. Ah, tá. Assistir 612. Faz um favor pra mim. Eu tinha deixado um saco. Aí. Puta merda. Abre aqui, abre. Eu tô filmando. Faz um comparativo rápido. Pega aqui uma só. Pega uma só pra eu ver. Ah, padre. Rapidinho faz o favor pra mim. Ah, daqui a pouco você faz. Pera um pouquinho. É igual. É igual. É igual. É igual. É igual? Ih, ih, ih. Aí sim, hein. Caraca, é igual, filho. Puta, que tesão, velho. Mais barato? Não, mas barato eu tenho, pelo menos. Ô, tem um... Ô, padre, você já explicou num vídeo, mas teve a pergunta de novo, você aproveita pra responder de novo. Teve um desse aqui, da M3B, esses discos aqui, esses espaçadores, ele tem um monte de bolinha, perfuradinha. Pra reter óleo. Pra reter óleo. Certo, é isso, né? Então tá explicado o porquê. É o mesmo. Põe de volta, não rouba. Esse aqui. Esse aí também é... Ele deve ser igual, é igual? Parece que não. Esse não. Esse é diferente, esse é o último. É, esse é diferente. Ou é a mesma coisa? Quem peidou? É o mesmo. É o mesmo. Tá vendo? É igualzinho o seu trouxa. Quem peidou? Deve ter saído na filmagem. Não, não, não. Não, filmagem não sai da mão. Nossa, velho. Foi você? Quem que foi? Padre, na sua observação. Visualmente tá bonitão. Tem ponto de superaquecimento, ó. Tá vendo? Uhum, peraí. Nossa, você vê nos discos de... Os espaçadores, né? Que tem alguns pontos de aquecimento. Mas é normal, né? Uma mil tracionando, né? Com um pneuzão que dá uma boa aderência. E ainda vou ser que dá umas barbarizadas, né? Mas tá bom. Caraca, mas você arregaçou o dedo mesmo. Não foi brincadeira. Vai com sangue sagrado essa embreagem, Padre. Caraca, aí sim, hein, Padre. A embreagem vai ser montada com sangue sagrado. Ó, aí sim, mede aí e vê se tá igual. Quanto deu? Tem uns 53,5. 53,5? Peraí, deixa eu te falar. E o tesão aqui é igual da minha 3,6 também essa embreagem aí. Ou seja, na 10, na 6, na 6, na minha 3,6 serve. Serve. 53,5. Beleza. Ô, Padre, ó. Sabe o que eu ia te falar? Então, realmente, a mudança que eu senti, que eu achei que podia ser o patins da embreagem, foi a suspa. Lembra que eu te falei que ficou mais macio? Que o câmbio ficou mais macio. Depois que eu botei a TTX, o câmbio ficou mais, tipo, ficou mais fácil, ficou mais tranquilo. Até pra bater com o shifter, o jeito que a marcha troca, reduz. Você lembra que eu te falei? Você lembra que eu falei isso pra você aqui, né? Lembro. Falei, Padre, eu coloquei essa suspensão, acho que a embreagem foi pro saco, porque tá muito macia a troca de marcha. É. É a suspensão trabalhando, né? Pra caraca. Se liga isso aqui, filhos. Vocês lembram do pneu, né? Como ficava? Olha como tá ficando. Então, realmente, fez muita diferença. Muita diferença. Essa aqui tá luxuosa. E a última? Tá mais que luxu. Que interessante. Sim. Sim. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É esse aí que eu uso. Não é mentira. Não é. Não é mentira. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não. Qual é o seu parecer da embreagem padrão? Está no nível, eu acho Está nova, zero 53.5 é o que está no manual quando ela é nova Mediu agora ela usada, está no 53.5 Não gastou nada, é zero Filhos, é isso, Target Race, segue eles no Instagram, contato está aqui embaixo, traz sua moto Olha, embreagem luxo total, 100% revisada e pelúcia na medida do original com 28.000 km Então realmente a diferença foi no amortecedor Por que? Eu não sei qual que é o óleo que eu usava antes, mas fez um bom papel Eu estou usando o Repsol, já foi 2.000 km e está fazendo um bom papel também Não preciso nem falar, eu gosto muito desse óleo Mas quando eu coloquei o amortecedor, poupou o pneu e deixou mais preciso a troca das marchas Porque o amortecedor trabalha mais, né? Então ficou um pouco de responsabilidade para ele, não ficou tudo para o pneu E aí por estar tão tranquilo, eu falei, nossa, acho que a embreagem se foi e não se foi Então está tudo no luxo, é isso Tio Guedes, aguarda o próximo vídeo Ai!